Vai mulher, senta com a xota na piroca Senta de novo, tropa do vod com L.O. Ele é da tropa do vod Ele é da tropa do vod Ele é da tropa do vod Essa é a tropa do flagrante que vai te botar Essa é a tropa do flagrante que vai te botar Magneto, cara velha, só com a tua xota O que é que vai te botar